Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia do arroba apartamento.44m lá no Instagram. Se você não conhece, pesquisa aí e vai lá me seguir. Se inscreve aqui no nosso canal, tem vídeo novo toda sexta. Na verdade era na segunda, aí a gente tá vendo se vai mudar pra sexta, então ainda não tá definido, dessa semana é na sexta-feira. O vídeo de hoje é sobre o nosso cooktop, é o fogão da Fischer Quatro Bocas. Eu recebo muitas perguntas sobre ele lá no Instagram e algumas aqui no YouTube, então resolvi gravar pra vocês a minha resenha depois de quase cinco anos de uso desse fogão. Será que ele ainda tá valendo a pena? Vamos ver. Gente, esse então é o nosso fogão, ele tem quatro bocas, funcionamento a gás. A marca é a Fischer, nós compramos, já tem, como eu falei, quase cinco anos, compramos antes ainda da gente se casar. Se eu não me engano, ele foi R$ 399, é um dos cooktops mais baratos que você encontra por aí no mercado. Ele ainda tá em linha depois desse tempo todo, e eu não tenho nada, nada pra reclamar, eu acho ótimo. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem como que é o funcionamento das chamas. A chama maior dele é essa, eu acho ela até bem boa, ó. Ela é bem alta. E as outras são todas do mesmo tamanho, todas assim, pequenininhas, mas também eu acho boa. Não acho que ela chama fraquinha ou então muito lenta. Outra dúvida que eu sempre recebo sobre ele é se as panelas ficam bambas aqui em cima da trempe. Eu acho que as pessoas têm esse pensamento porque os fogões mesmo, tradicionais, mais antigos, tinha aqui aquele encaixe que ela ia até lá no final, né? Agora até os fogões de mesa mesmo, de chão, quer dizer, mais novos, estão vindo com essa mesa aqui de vidro e com a trempe soltinha assim. Eu não acho que fica bamba, a minha panela, ó, não é de cerâmica, é dessas bem simples, já tá até velhinha. E ela não fica bamba aqui no fogão, ela tá vazia, pra vocês terem noção. Gente, eu tenho fogão de quatro bocas porque aqui é pequeno, não teria necessidade de um fogão de cinco bocas pra ocupar mais espaço. E também, pra falar a verdade, a boca que eu mais uso do fogão é essa daqui. Vocês também têm uma boca do fogão preferida pra cozinhar? Eu aposto que sim, comenta aqui embaixo se você também tem uma boca do fogão preferida. Às vezes eu faço tudo nessa borrinha, fico esperando acabar pra usar as outras. Em vez de eu usar as outras, eu uso muito mais essa. Não tenho nenhuma desvantagem pra falar desse modelo de fogão. Eu super indico, eu acho lindo. Eu acho que pra quem mora em apartamento pequeno é o ideal, ocupa menos espaço. Deixa a sua bancada com a sensação de continuidade, sem ter aqui, parar aqui a bancada pra encaixar o fogão de chão. Acho prático pra limpar. É claro que eu queria aquele de invulsão, né, que é mais fácil ainda, mas ele é muito caro. Esse daqui é super barato, por isso que eu escolhi o modelo a gás. Eu limpo com sif, quando tá muito sujo. Ou quando não tá, eu só passo um detergentezinho num paninho. E depois eu finalizo com limpo vidro, pra não ficar marcado aqui em cima. Pra quem tá chegando ou não acompanha todos os vídeos do canal, também sempre me perguntam. Mas Letícia, você tem o cooktop e não tem aquele forno de embutinho embaixo? Como você faz? Gente, tem um vídeo aqui só sobre o forno, tá? É um dos últimos aí. O meu forno fica aqui. É um forno de mesa comum da marca... Aqui, ó. Miller. O marceneiro fez aqui pra mim um MDF um pouco mais resistente ao calor, de espessura bem grossa. Mas mesmo assim, quando eu tiver usando, eu preciso tirar essas coisas aqui do lado e de cima e deixar as portas abertas. Já tem anos que eu uso assim e nunca aconteceu nada, graças a Deus. Outra coisa, ó. O forno tá cheio de travessa, de forma de pizza. Tem um monte de coisa ali dentro. De vocês também fica cheio assim. Acredito que sim, né? Não é possível que é só o meu. Tem espaço e é pra usar, gente. Nada de espaço inútil aí. Ó, como vocês podem ver, não enferrujou nada no fogão. Nada mesmo. Ele tá bem bonitinho ainda, depois desse tempo de uso. Não tenho nada mesmo a reclamar. Nunca tinha usado essa marca. E eu gostei muito. Se eu tivesse que comprar de novo, eu compraria esse baratinho. Com certeza. Eu não ligo muito pra marca. Eu ligo pra funcionalidade e pro preço, gente. Nada de marca. Igual, combinando, por exemplo. Eu tenho o Fischer no fogão. Como eu mostrei o forno, é Miller. O meu micro-ondas é da Filco. O meu sugar é Electrolux. O depurador. Geladeira é Electrolux. Então, uma misturada de marca. Eu gostei do modelo. Gostei do preço. Tá me entendendo? Eu tô comprando. E foi o caso desse fogão. Foi a primeira coisa que a gente comprou aqui pro apartamento. A gente comprou. O apartamento ainda não tinha sido nem entregue. Mas a gente foi numa loja. Ele tava... A gente achou, né? Que tava na promoção. Mas, na verdade, era o preço normal dele mesmo. E compramos. E ficou lá na casa da minha sogra. Em cima do guarda-roupa dela. Por um tempinho. Até a gente mudar. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!